Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje com mais uma dica deliciosa, pão de queijo com apenas 3 ingredientes. Na nossa receitinha de pão de queijo, eu vou estar utilizando uma xícara de tapioca, 3 colheres de sopa de requeijão e um pacotinho de queijo enralado. Aí você vai misturar bem esses ingredientes, até formar uma massa. Assim que formar a massa, a gente faz as nossas bolinhas. Com as mãos facilita, então eu vou colocar a mão aqui na massa mesmo, que daí eu chego no ponto mais rápido. Aqui eu já formei a massa, tá? Ficou uma massa. Agora eu vou fazer as bolinhas. Você pega a quantidade que você quiser pra fazer suas bolinhas. Aí é só pegar a sua quantidade, enrolar e já levar pra forma. Aí eu vou ver aqui quantos vai render e já passo pra vocês. Super prático, rapidinho, 3 ingredientes. Você mistura tudo e daí é só enrolar e seu pão de queijo vai pro forno e você vai ter um pão de queijo fresquinho, quentinho, delicioso. Aqui eu já fiz minhas bolinhas. Eu fiz um tamanho um pouquinho maior. Elas me renderam 9 pão de queijo. Eu vou levar pro meu forno que já tá pré-aquecido a 180 graus. Deve ficar lá por uns 20, 25 minutinhos, mas eu passo o tempo exato pra vocês. Já ficaram prontinhos, ficaram por 25 minutos, mas se você quiser mais clarinho, pode deixar por 20 também que vai ficar ótimo. Agora eu vou colocar aqui num pratinho e cortar pra vocês verem como é que fica essa delícia. Olha só os nossos pãezinhos de queijo. Que beleza, ó. Três ingredientes, super rapidinho. Ficou por 25 minutos no forno. E olha que maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like pra ajudar esse vídeo a ser entregue a outras pessoas que também querem uma dica deliciosa como essa. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Sempre tem uma dica nova pra você. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.